Cada dia surgem novos casos do novo coronavírus, o número de vítimas também aumentou, como a gente mostrou agora há pouco, então a gente quer entender e saber mais, desmistificar, por isso que a gente está aqui para falar do crescimento de mortes, algumas dúvidas, aí eu convidei a médica Raquel Muarek, infectologista dos hospitais da Rede Dor, para responder essas perguntas. Doutora, é sempre um prazer conversar com você. Um aviso para você que está aí de casa, tem alguma pergunta, manda aqui, que a gente, claro, conversa e passa para a Raquel. Raquel, primeiro, eu queria entrar no aspecto, são muitos mortos, é uma doença que a gente ainda está tentando entender. Qual é o perigo desses mortos passarem a doença, o vírus, para as outras pessoas? Isso tem algum controle? É um risco? Ainda mais sendo a China, um país com uma cultura diferente, que a gente nem sabe como são os velórios? Isso, então é assim, quando você tem muito, é um caso novo, é um vírus novo, é um vírus que está estudando ainda, não se sabe quanto tempo de permanência em ambiente ou em superfície ou no geral deles, e lá tem sempre um cerimonial, quando morre alguém. O motivo da mudança lá, de tentar fazer uma cremação maciça, para que não tenha o lado do velório, né, lá na China, é para evitar esse contágio, porque ainda não tem definição ainda de como se pega. E doutora, muito se falou durante essas últimas semanas, antes da mudança da metodologia do coronavírus, do Covid-19, que ele estava entrando numa estabilidade, como se provou, parece que não, mas existe de fato uma estabilidade, o vírus pode entrar numa estabilidade? Então, o ideal é se se estuda-se semanalmente um vírus, por semana, a presença ou não de casos novos. Ainda até o momento, não houve diminuição de casos novos. Então, ele continua numa relação ainda, que a gente fala de 2.2, quer dizer, é um crescimento ainda de casos. Enquanto não se acha a vacina, não tem um tratamento 100% eficaz, então se tratando com medicações alternativas, com diminuição virológica, ainda tem progressão de casos. O motivo da China ter mudado o formato para diagnóstico, foi que é muita sorologia para se fazer, demora-se muito tempo para se tratar. Então, idealmente, eles anteciparam isso. Dado epidemiológico, tem pneumonia, está na região dos maiores números de casos, é tratado e diagnosticado clinicamente como coronavírus. Lembrando que você também pode participar da nossa entrevista, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, telefone é 11953071851, ou então, hashtag linknews, dá para participar no Twitter, no Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram da gente, ali é o Twitter, é o arroba recordnews, também nosso Instagram. Doutora, continuando conversar sobre esse assunto, essa mudança de metodologia, essa vantagem dele não ser tão mortal, mas ainda assim a gente vê casos de pessoas muito mais velhas, tendem a ser as mortes ligadas à idade, ou pessoas que já têm uma doença. Então, esse grupo é o grupo de mais risco, ou ainda não dá para cravar isso? Fatores de risco, ela é para toda doença no geral, ela é mais grave ou menos grave, de acordo com o fator de risco. Os principais para doenças virais é a idade, ou o início de vida, que aí está em formação, ou as pessoas mais idosas, essas são que estão utilizando muito a tua imunidade. Então, existem os que entram muito em contato, que são os profissionais de saúde, que é o que estão mais adoecendo agora, tá? E aqueles que já têm algum problema ou hematológico ou oncológico. Então, independente ou não, toda doença viral que vai consumir muito a imunidade, ela é muito mais grave para quem não tem essa imunidade disponível, assim. Aproveitar que você puxou um caso dos profissionais de saúde, como funciona? Você falou que eles estão ali na boca, ou seja, a situação deles é bem complicada. Há um rodízio? É preciso ter um rodízio? Como funciona isso para conter o vírus, para as pessoas não serem infectadas, ter um controle desses profissionais? O que é importante? Existe uma paramentação, um formato já oficial, que a gente, por exemplo, muitos dos infectologistas, os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros, eles são treinados para se paramentar e para retirar a paramentação sem se contaminar. Então, isso é feito o treinamento. A gente já tem, no Brasil, um país treinado com isso também. A gente teve essa experiência com o SARS e teve a experiência em 2009 com a gripe. Então, assim, existe um padrão de como se paramentar, um fluxo de seguimento e um fluxo para retirada, para que não tenha contaminação após você examinar o paciente. Então, idealmente, como não se tem definição por quanto tempo esse vírus fica vivo no ambiente, se média, se discute em torno de 8 horas, 10 horas, mas não tem 100% de certeza. Então, idealmente, é sempre fazer a paramentação completa. Doutora, uma mensagem que veio agora da Naira de Campinas, pelo nosso WhatsApp, ela quer saber quais são os sintomas do coronavírus. Então, o diagnóstico que foi feito epidemiológico na China é síndrome gripal, que quer dizer coriza, tosse, febre e apresentando uma falta de ar progressiva. Esse é o quadro clássico da gripe. O problema do coronavírus, o problema é que ele já está transmitindo antes dele ter sintoma. Se você entrou em contato com alguém doente, você já está transmitindo para outra pessoa, mesmo sem você estar doente. Sem perceber. Sem perceber. O motivo de se fazer quarentena é isso, porque você pode estar sem ter nada e ainda estar transmitindo. Então, essa é a gravidade. Agora vem a mensagem do Wellington, de Águas Lindas. Ele diz, já se sabe, você falou justamente de transmitir, como é a transmissão dele, de que forma. No Japão, inclusive, aproveitando a deixa do Wellington, estavam investigando sobre os canos, que é a possibilidade dele passar pelos canos. Um vírus pode ser tão forte assim, resistir fora de um corpo por tanto tempo? Então, você me perguntou por que ele é menos mortal, ele está matando menos, mas ele continua aí. Um vírus, se ele mata muito, vamos dizer, se ele é super letal, ele não vai progredir por muito tempo. Ele tem o platô mais rápido, porque ele mata o seu hospedeiro. Quando você está doente, você transmite isso, você dá tempo dele se adaptar a você e a transmitir a outra pessoa, esse é um vírus mais perigoso. Então, é o vírus que continua estando presente. Então, essa é a gravidade desse vírus, porque ele é mais indolente. Então, ele vai lentamente. O problema é ele pode fazer resistência. Por isso que não tem definição ainda, se em água ou na superfície, quanto tempo esse vírus ainda vai ficar vivo. Isso. Tá certo. Doutora, sempre um prazer conversar com a senhora. Obrigado pela participação e pelas explicações. Obrigada.